Andei seguindo teu olhar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Uma Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que dia é semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar assim sozinho Ficar assim sozinho sem você Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Preciso te encontrar 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 Obrigado.